E aí, pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade. No break. Esse último dia, né, desse suspense of Skytopia. Zerou, 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 zerou. Vou ter que fazer gigalink. Ah, hoje eu vou ter que fazer gigalink. Então, vamos lá, vou fazer esse hard. Alright. Eu vou... Oh, yeah! É, vou na confiança dos meus coleguitos. Cara, eu tiro muito pocos. Tiro muito pocos. Tiro muito pocos. Tiro muito pocos. Cadê outro cara, velho? Eu tava na expectativa, né, do outro cara... É... Ajudar aqui. Recovou teachings. Fistes inimigos. Uh İ coalition. Uh. Crusades. Uh. Uh. Ah, velho, não tem a Xing Xing, né? Ah, mano. Acabou muniça. Ah, mano. Ah, mano. Ah, meu colega tá muito forte. Cadê o caminho? Cadê o caminho? Oh, bosta. 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 Aaaaaaah Hohoho Aaaaaaah Cadê? 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 Cadê o porno? Cadê? 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 ÚS Eu vacilei, xô. Eu me desculpe. 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 Eu teculpe. Eu teculpe. Eu me desculpe. 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 Eu me desculpe, eu me desculpe. A CIDADE NO BRASIL Não se esqueça de deixar o caminho. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Recovered supplies. They have reinforcements. Holy fuck. I'm up. Fully loaded Fully loaded Fully loaded Fully loaded Fully loaded. 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 Recovered supplies Fully loaded Fully loaded Fully loaded Fully loaded Fully loaded Tchau, tchau! They have reinforcement Fully loaded Yeah, yeah É o boss? Eu acho que é o boss! That's the best way I have to do this Oh, yeah, 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 yeah O que é que é? O que é que é? Cara, eu tirei tão pouco assim Opa, opa, opa Eu tenho que pegar, tenho que pegar Jugalink Ah, 26 mil Era isso que eu tava precisando Preciso falar uma prata O que é que vai fazer? Hum, eu vou fazer Paradoxo Collaborate Vou fazer uma do normal Porque cara Hard Tem alguma coisa que eu não tô conseguindo Nem Hard, da última vez eu consegui Uma boa Acho que eu vou farmando no normal Até ficar fortinho Porque cara, tá foda Aqui que eu vou colocar Vou colocar Vou colocar essa Life Eu vou trocar pela Yau Olha, ela dá Healing Então eu vou Então eu vou Vou jogar desse jeito Então vamos lá Combate Combate Não, eu fiz besteira A Yau tá muito fraca Vou colocar Xing Xing Não F*** Não F*** Resete Né? Isso aqui é Isso aqui é Isso aqui é Normal Ó Ela dá 4% de coisa, né? De Xing Xing De Xing Xing 6% Então Vou de Xing Xing Ae, 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 ae Ae, 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 ae Beto Super P-P-P-P-P-P-Lai É À lá, vai ficar lá, medão Eu não sei o que é isso, eu não sei. Opa! Pit of Fire! Mega Discapacidade... Ah, isso pode ser legal! Que legal! Random Event! Agora eu estou começando a entender! Pé, 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 pé! As suprências estão em lugar! Oh, sim! Oh, entendi! Que legal! Seja! Deve-se rapidamente! Forças inimigos! Desculpe! 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 Certo! Mug it down. Mug it down. Mug it down. I'm sorry. Mug it down. 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 Hp. Oh, this will be interesting. Each tiro gives. 233. I'm going to combat. Combater, good combat. I'm going to attack. I'm going to attack. Enemy force. I'm sorry. Remember how they moved. There will be more of them. Where are the enemy? Where are the enemy? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Objective complete. Awaiting orders. After L. Okay. Sure. Combate. Combate. I'm not going to attack. Enemy forces. Okay. Make sure to move. I'm sorry. I'm sorry. But they're just... I'm sorry. That's awesome. Okay. Vem! Um bate. Um bate. Não acaba muito isso. Um bate. 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 Um bate.